Mede-se a cultura de um povo pelo seu teatro. Essa frase de Frederico Garcia Lorca norteou a trajetória do Grupo Divulgação. Eu converso com José Luiz Ribeiro, diretor e fundador do Grupo. O Culto Circuito vai ao ar nesta terça-feira, às 10 horas da noite, aqui na TVE. Até lá!